E aí galera, beleza? Eu tô na ilha do Buggy e eu espero que vocês gostem do vídeo. Esse é um vídeo pra mostrar o pano na ilha do Buggy. Atualmente, quando eu tô postando esse vídeo, eu já tô mais avançada no game. Eu só queria deixar claro que a ilha que vem depois dessa, que é a ilha do deserto, não vai ter vídeo porque, infelizmente, corrompeu a minha gravação. Então, vai ser diretamente pra ilha do Yeti após esse vídeo, ok? Enfim, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Lembrando que eu tô com a Magma. A Magma não é a melhor fruta pra upar, mas eu tô upando muito rápido com ela justamente por causa do F dela. Só por causa do F dá pra upar assim mais rápido. E é isso aí, gente. É por causa disso e eu queria avisar que quarta-feira não teve vídeo. No caso, quarta-feira da semana que eu tô gravando, não teve vídeo porque deu direitos autorais na música e eu não sabia que tinha direitos autorais. Enfim, acontece. É isso mesmo. E, enfim, fiquem com o vídeo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.